A Maldição de um Fotógrafo 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 Pega a Câmara A Maldição de um Fotógrafo 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 O que você está fazendo aqui? Que susto cara que você me deu Só tô aqui tentando consertar essa câmara Que foi resolvida Que foi resolvida a defeito logo agora Aliás quem é você? Eu não quero ninguém rondando aqui não Ô calma aí Eu só tô aqui fotografando alguns pássaros Não quero ninguém fotografando minha propriedade É melhor você ir embora o quanto antes Cara maluco Ô câmera Ô câmera Até que sim voltou Até que sim voltou Agora sim vou poder concluir meu trabalho Cara estranho Vamos lá Vamos lá Para você Onde A Maldição de um Fotógrafo Vai A Maldição de um Fotógrafo Vá O que é isso? 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 O que é isso?